O número de casos de covid-19 voltou a crescer aqui na capital e os casos de gripe também. O último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde mostrou que os casos de covid tiveram um aumento de 55 para 159. Narajane trouxe o filho Salomão para ser atendido no SPA do bairro Coroado, mas ela desistiu do atendimento por causa da superlotação. Tá lotado. Alguma reclamação a fazer? Sim, meu filho veio passando mal aí, deram só de pirona para ele tomar aqui hoje. Fizeram exame, não fizeram raio-x e nada. O aumento na procura por atendimento médico nas unidades de saúde é reflexo do cenário epidemiológico. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o número de infecções de covid-19 saltou de 55 para 159 casos. Além disso, os casos de gripe também são em alta. Por isso, é importante manter os cuidados com a saúde. Estamos observando um aumento no número de casos de covid-19, mas é importante dizer que não tivemos impacto no número de internações e não tivemos registro de óbitos. Nós continuamos com a covid-19 e precisamos adotar as medidas que todos nós já conhecemos. Se tiver sintoma respiratório, procurar um atendimento de saúde. Se tiver sintomas gripais, utilizar se for sair a máscara, não deixar de higienizar as mãos e, sobretudo, atualizar a situação vacinal contra a covid-19. Segundo informações da direção do SPA do bairro Coroado, a superlotação é resultado da alta demanda de saúde, que não é de responsabilidade exclusiva do SPA, mas acaba sendo direcionada para a unidade.